E fala rapazes, beleza? Trazendo pra vocês aqui mais um conteúdo bacana Hoje vamos ensinar aí como você baixa e instala aí Free Fire para PC fraco, ok? Lembrando aí, nem todos tem aí condições de ter um PC bom, né? Como o Shire Onix aqui Então, trazendo pra vocês aqui um emulador, tá? Se chama Smart Gagá, tá? Um emulador numa versão top, rodando aí no seu PC fraco, beleza? Meu PC aqui é um Windows 10, sistema operacional de 64 bits, ok? Estou aqui com o processador quad-core, beleza? Um Q8400, então é um PC aí, tá bem fraquinho Uma placa-mãe de soquete 775, antiga das antigas, beleza? Mas vamos lá, tenho certeza que também vai rodar aí no seu PC O seu Free Firezão, beleza? Então vamos aí no link na descrição Eu vou deixar aí pra vocês direto o download aí, tá? É via Mediafire, onde você vai ser redirecionado aqui pro Mediafire, tá? Esse setup, tá? A versão dele é a 1.1.458 Pra mim, é uma das melhores versões aí que tem Desse Smart Gagá Pra rodar Free Fire em PC fraco, beleza, galera? Tem uma versão que já saiu mais recente Mas é essa daqui que é o foco nosso Pra gente poder jogar o nosso Free Firezão Vamos clicar aqui em baixar O arquivo tá pesando na casa aí Dos 233 MB Já está fazendo o download pra mim aqui no canto inferior esquerdo da tela Assim que terminar aqui, eu volto com a instalação, ok? Ok, voltando aqui Já tá terminando aqui pra mim, ó Já terminou Eu vou clicar sobre ele com o botão esquerdo do mouse E vou jogar na minha área de trabalho, beleza? Ele vai copiar aqui pra minha área de trabalho os arquivos, tá? Onde a gente precisa do Inrar Pra tá extraindo aí Lembrando que tem dois arquivos dentro dessa pasta, ok? Então eu peço pra você, por gentileza Já deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Que a gente vai trazer bastante conteúdo legais pra vocês, tá? E presta bastante atenção na instalação Pra dar tudo certo aí pra você, ok? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse E vou em extrair aqui Como o arquivo é leve, tá? Ele vai extrair rapidão Olha, já extraiu pra mim aqui, tá? O instalador do nosso emulador Tá? E extraiu também aqui a Garena Free Fire, tá? Depois eu vou explicar o motivo, tá? Deste APK aqui Isso aqui é um APK pro nosso emulador, ok? Então vamos lá Vamos fazer primeiro aqui A nossa instalação, ok? Do nosso Smart Gagá Vou clicar com o botão direito do mouse E vou em executar como administrador Ele vai pedir uma permissão de administrador Vou clicar em sim Next Agree E install É muito rápido aqui Pra fazer a instalação, ok? Então eu não vou dar corte nessa parte do vídeo aqui Pra fazer todo o processo aí junto com vocês, ok? Lembrando aí Já vai deixando o seu like Se você é novo aqui no canal Convido você a se inscrever, tá? A gente tem mais Tutoriais aí De como baixar e instalar jogos É só você dar uma corrida aí no canal, beleza? Vamos aguardar só mais uns minutinhos Já tá em 70% Não compensa o dar corte aqui nessa parte do vídeo, ok? Vocês também aí conseguem visualizar o tempo que leva de instalação Já terminou a instalação, ok? Então eu posso clicar aqui em Infinity Pode deixar marcado essa caixinha aqui Pra ele iniciar sozinho, ok? Então eu vou clicar aqui em Finish Ele já tá iniciando pra mim Tá? O nosso emulador Eu vou diminuir só um pouco a tela aqui do emulador Pra vocês poderem visualizar melhor Ok Emulador já funcionando aqui, ó Na tela, beleza? Tá pegando certinho Só que porém Vai ter um porém, hein, tá, rapaz? O negócio é o seguinte Se você clicar aqui, ó Nesse Free Fire aqui, rapaz Tá? Ele vai dar tela branca, ok? Lembrando aí, tá? Que se for a primeira vez que você estiver instalando o Smart Gh Vai pedir pra você fazer login na Play Store Então, antes de tudo, tá? Assim que iniciar aí o seu Smart Gh Você já clica aqui no Play Store Pra ver se ele já vai pedir login pra você, tá? Onde você vai ter que entrar com o seu e-mail E a sua senha, beleza? Pra gente fazer o passo 2 aqui A gente precisa estar logado Ó, ele pediu aqui pra mim, ó Pra mim fazer aqui o login, tá? Eu vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha Se ele fechar assim Você pode clicar novamente na Play Store E clicar aqui, ó Em Existe Tá? Que é uma conta existente Então eu vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha Vou dar só um cortinho nessa parte aqui Estamos voltando Beleza, ó Já loguei aqui o meu e-mail e a minha senha, tá? Ele já verificou Vai dar essa mensagem pra vocês aqui de Google Service, tá? Serviços do Google, ok? Pode deixar desmarcada essa caixinha aqui Clicar na seta aqui, ó Pra gente avançar Ele vai dar uma pesquisada aqui agora Aqui no Play Store, beleza? Então o que a gente pode fazer? Tá? Essa parte aqui demora Então o que você vai fazer? Você vai minimizar essa parte aqui, tá? E vai tirar fora Centro de data O que que tá acontecendo aqui, rapaz? Ó, vou mostrar pra vocês É a hora e a data do seu emulador Beleza, vamos arrumar isso aqui? Vamos Ó, fechou sozinho o emulador Tá? Aonde a gente vai vir? A gente vai clicar aqui no meio, ó Tá? Aonde a gente vem aqui e clica nessa engrenagem aqui, ó Settings Cliquei aqui em Settings, tá? Eu vou rolar o cursor do mouse um pouquinho lá abaixo E vou clicar aqui em Data Time Vamos desmarcar essas duas caixinhas aqui em cima, ó Deixar elas desmarcadas, beleza? E vamos clicar aqui, ó Em Select Time Zone, tá? E agora, rapaz, a gente vai correr aqui com o mouse pra cima, ó Clicando e arrastando com o mouse pra cima Até a gente achar Brazilian Brazilian, aqui, ó A gente vai clicar sobre Brazilian, ó Hoje é dia 14 de 3 de 2020 Agora são meio-dia e onze, ok? Ó, 14 de 3 de 2020 Meio-dia e treze, tá? O meu relógio, meu PC que tá um minuto Tá? É... Atrasado Então, tá tudo certinho aqui Agora eu posso marcar novamente as duas caixinhas aqui, ó Meu horário já tá certinho Tá? Vou colocar... Ó, já deixei um horário aqui, ó Se você quiser deixar um horário aqui 24 horas É só você marcar aqui a caixinha Ó lá, vai ficar 24 horas o seu horário Então vamos voltar agora aqui E vamos ver se tá funcionando tudo ok O nosso Play Store Lembrando que é muito importante Se o Play Store tá funcionando, ok? Aí, Play Store funcionando Tudo certinho Não deu erro ao iniciar O que que a gente vai fazer? Posso fechar aqui Agora a gente fez o download Daquele nosso APK Tá? Vamos pegar o APK Clicar com o botão esquerdo do mouse em cima dele E jogar ele no meio da tela do nosso emulador Ele já deu uma mensagem pra mim no Windows 10 Que que ele tá instalando, ó O APK, ó Ó, ele já instalou o APK Vamos procurar o APK Clicando aqui no meio, ó Ó aqui, ó Já tá aqui o Free Fire, tá? Agora o que que ele vai fazer? Se você clicar pra instalar o Free Fire Aqui da área de trabalho do emulador Ele vai instalar o Free Fire Só que ele vai dar um bug, tá? Com a Play Store E não vai vir todos os arquivos do Free Fire Na hora que você for iniciar o game O game não vai iniciar Você vai ficar aí O resto da vida esperando Ele não vai iniciar, tá? Esse APK que a gente instalou aqui No emulador, tá? Ele é como se fosse aí Um incentivo Um canal pra poder baixar Todos os arquivos da Play Store Então a gente vai clicar sobre ele, ó Ó, ele já apareceu pra mim aqui Garena, tá? Mas ele não vai iniciar o game, ok? Ele vai puxar os arquivos agora Da Play Store Como vocês podem ver Deu aqui pra mim Que ele vai fazer o download, ó Ok? O download tá pesando em 475.13 MB Tá? Ele deu dois minutinhos pra mim aqui E eu vou acelerar essa parte do vídeo Beleza? Ok, rapaze Terminou de fazer o nosso download Aqui no nosso Smart Gagá Como vocês podem ver O Free Fire já está rodando No nosso emulador, ok? Ele vai baixar aqui o pacote, tá? De atualizações do Free Fire Isso aí é normal Beleza? É a primeira vez de instalação Então, tranquilo Lembrando sempre que Vai da velocidade Da sua internet, ok? Vai pedir pra gente Fazer o login aqui, tá? Pra você Eu vai pedir pra fazer o login Como o meu Ele já reconhece aqui O meu login É só eu clicar aqui Pra prosseguir, ó Tá? Mas você vai pedir Pra você entrar aí na sua conta Eu vou diminuir um pouco A tela aqui, ó Tá? Do nosso emulador Pra gente poder ir Pra sessão aqui Das configurações Como que a gente faz As configurações? Já que a gente vai jogar Com o mouse e o teclado Então, o que que a gente faz? A gente vai clicar aqui, ó Sobre essa engrenagem Que tem aqui, ó Tá? No Free Fire A gente vem em Controls Que é controle Em Custom Hold Tá? A customização Do controle, ok? Vou diminuir um pouco mais Pra vocês Poderem visualizar melhor Essa aba Que vai se abrir aqui A gente vai clicar aqui Sobre o teclado Do emulador Ok? Então eu vou clicar aqui, ó Em Restore Ele vai restaurar pra mim Todo aqui O documento aqui Que tava instalado E eu vou arrumar aqui Ok? Os botões Ok, rapaz Essa é a minha configuração Que eu gosto de jogar, tá? Mas você pode Colocar aí Conforme a sua Seu gosto A sua preferência É só você clicar aqui, ó Tá? Em Simple OK Tá? Que você pode Fazer um novo botão Colocar uma letra Pra esse botão, tá? E dar um confirmar, ok? Qualquer letra Que você colocar ali Já vai dar certo, tá? Então o meu aqui Já tá Configurado Conforme eu gosto de jogar Tá? Vamos deixar marcado Essa segunda caixinha Tá? E essa última caixinha E a gente vai dar um save Ok? Pronto Dei um save aqui Vou dar um save novamente Ok? O nosso Emulador Já está Configurado Lembrando aí Tá? Que pra você O mouse vai ficar aparecendo assim Ó Na tela Você não vai conseguir jogar Com o mouse O que você faz Pra você jogar com o mouse Basta apertar A tecla Control No seu teclado Aperta uma vez A Control O mouse já sumiu Tá? E ele já tá rodando No jogo Tá? Se você quiser Utilizar o mouse Novamente Você aperta A tecla Control O mouse O mouse Vai voltar Novamente Ok? Vamos maximizar A tela aqui E mostrar pra vocês Que tá rodando O nosso Free Fire Zão Tá? Espero que você tenha gostado Desse tutorial Tá? Eu fiz bastante com calma Com paciência Porque tem muitas pessoas Aí que não conseguem Realmente manusear O PC Tá? Então peço a colaboração De cada um de vocês Se ajudei você Se você conseguiu instalar Deixa aqui nos comentários Juntamente com o seu like Tá? Se você é novo Se inscreve aqui no canal Bora lá pra gameplay É nóis Tchau 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 Obrigado.